Isso mesmo, Tatu, a Polícia Rodoviária Federal acabou recuperando este veículo roubado na cidade do Rio de Janeiro. A polícia ainda apreendeu uma arma de fogo e encaminhou para a delegacia três suspeitos de ter praticado o crime. A vítima chegou a relatar o momento de pavor que passou nas mãos dos assaltantes. Ela foi abordada em plena Avenida Brasil, bairro Bom Sucesso, Rio de Janeiro, por dois indivíduos armados que a obrigou a descer do veículo e, na sequência, embarcaram fugindo, deixando-a no meio da rua. Depois disso, ela acionou a polícia, mas de imediato os policiais não conseguiram localizar o carro. A recuperação aconteceu horas depois do crime de roubo na rodovia BR-277, já na divisa entre o Brasil com o Paraguai. A informação é que a Polícia Rodoviária Federal realizava uma operação bloqueio, envolvendo vários policiais e abordagem a vários veículos. Eles suspeitaram, então, desta caminhoneta e resolveram abordar. O veículo era um jipe Compass, na cor branca, com placas do Rio de Janeiro. O veículo era ocupado por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher. Quando os policiais iniciaram o procedimento de fiscalização, foi constatado sinais de adulteração de identificação veicular, além de que outro veículo, com a mesma placa, circulava na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo momento que o referido veículo estava em Foz do Iguaçu. Após minuciosa identificação veicular, foi possível constatar que o veículo tratava-se de um clone e, com a verdadeira placa, os policiais descobriu uma ocorrência de roubo na cidade do Rio de Janeiro. Foi constatado, também, que o estepe possuía sinais de adulteração. Os policiais levaram, então, o objeto para uma borracharia para descobrir o que tinha dentro do estepe. Depois de poucos minutos, os policiais descobriram que dentro do estepe existia uma arma de fogo, tipo pistola, munição e dois carregadores 9mm. Os envolvidos foram conduzidos para a Polícia Civil de Foz do Iguaçu e poderá responder pelos crimes de roubo, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.